Bom dia a todos. Meu caro ministro dos esportes, senhores embaixadores aqui da Argentina, da Rússia, que me dão a honra de estarem presentes no lançamento dessa atividade, que é o lançamento do Guia do Torcedor Brasileiro na Rússia. Este guia é o resultado de um esforço conjunto do Ministério de Relações Exteriores, especialmente da nossa área consular, e do Ministério de Esportes. O lançamento desse guia tem um antecedente que é algo nessa linha que foi feita durante a Copa do Mundo da África do Sul. De lá pra cá, nós estudamos a experiência, avaliamos a experiência e procuramos aprimorá-la. O Itamaraty dizem que não se improvisa nada, mas se inova. E essa é uma inovação, a forma como ele vai ser, como ele vai atuar, como esse programa vai acontecer agora, na Copa do Mundo da Rússia. Por que um guia do torcedor é uma atividade específica para a Copa do Mundo da Rússia? Porque é um evento de grandes proporções. Nós tivemos experiência recente no Brasil e vai atrair um número muito grande de brasileiros que vão assistir aos jogos. Já há ingressos, se não me engano, meu caro Leandro, 60 mil brasileiros já compraram ingressos até agora. Mas haverá outros que terão adquirido ingressos em outros países. De modo que nós teremos foros que irão sem ingressos para comprar lá. Então, nós teremos um número muito grande de brasileiros, muito acima do número de brasileiros que normalmente visitam esse belíssimo país que é a Rússia. Geralmente nós temos cerca de mil, mil e duzentos, mil e quinhentos brasileiros visitando a Rússia. E visitam, basicamente, Moscou e São Petersburgo. Não sei se vão ainda a outros lugares, mas basicamente são os grandes pontos de atração turística de brasileiros. Ora, nós teremos 60 mil, pelo menos, esses que já compraram ingressos. Isso, evidentemente, estressa muito a nossa rede consular, o nosso serviço consular, que tem como atribuição tradicional dar assistência aos brasileiros do exterior e aos brasileiros que viajam para o exterior, aos turistas brasileiros, que viajam individualmente ou em pequeno grupo. Nós temos, no ano de 2016, foram cerca de nove milhões de brasileiros que viajaram para o exterior, sendo que mil e duzentos para a Rússia. Bom, para atender a esse número de brasileiros que se dirigiram à Rússia, nós estamos reforçando o nosso sistema, o nosso serviço de assistência consular. Nós temos hoje um consulado em Moscou, um setor consular com a nossa embaixada de Moscou, que, evidentemente, é quem é responsável pela maior parte dos atendimentos. Agora, para fazer face a esse afluxo de turistas, nós temos, nós criamos outros postos que terão atribuições de orientar o torcedor brasileiro quanto à documentação, como se comportar nos estádios, a legislação russa, os regulamentos da própria FIFA, que são especificamente aplicados dentro dos estados de futebol. Enfim, e dar a eles também assistência no caso de algum problema com as autoridades, com a polícia, enfim, uma série de assistência em caso de perda de documentos, há uma recomendação para que os turistas levem consigo o seu passaporte. Agora, imagine um estádio de futebol, especialmente depois das vitórias estrondosas do Brasil, as comemorações. É possível que haja perda de passaporte, pois esses postos consulares vão poder emitir passaporte para resolver esse problema que, geralmente, é muito angustiante. Então, além do nosso setor consular em Moscou, nós teremos em Sochi, em Rostov, em Tazã, Samara e em São Petersburgo. Com funcionários, e muitos deles fluentes em russo, nós contratamos também um consultor jurídico que possa intervir para esclarecer dúvidas, no caso de algum envolvimento em conflitos ou alguma ocorrência policial, para poder dar a orientação de como proceder. Claro que a defesa jurídica, no caso disso vier a acontecer, não será exercida por ele, mas haverá toda a orientação sobre como fazer neste caso, nesses casos. E nós elaboramos o Guia do Torcedor, uma coisa importante em parceria com o Ministério de Esportes. Um Guia do Torcedor que está sendo lançado hoje, que poderá ser entregue nesse formato, mas também estará, evidentemente, será entregue por via eletrônica, que inclui orientações sobre todos esses aspectos a que eu me referi. Normas, comportamento, o que evitar, que documentos levar, quais são os requisitos para entrar no território russo, para aqueles que não sairão do Brasil, mas irão de outros países. E um desses consulados, um desses postos, meus amigos, é que nós temos uma parceria importante e que eu quero celebrar muito com a Argentina. Em São Petersburgo, o nosso escritório consular será operado por agentes consulares brasileiros e argentinos. Nos dois países que estarão, e será um espaço aberto para os nacionais brasileiros e argentinos. Nós somos rivais no futebol, mas eu quero dizer que eu aprecio muito, meu caro embaixador Margarino, o futebol argentino. São bons jogadores, só que trouxe para o Brasil, evidentemente. Mas somos rivais no futebol, mas colaboramos em tantos e tantos campos, a parceria entre o Brasil e a Argentina, que é uma coisa que hoje absolutamente faz parte do nosso patrimônio nacional, a amizade com a Argentina. E este consulado, em São Petersburgo, consulado comum, é uma iniciativa que seguramente é um símbolo importante e, além de ser um serviço que vai ser prestado a contingentes muito numerosos de torcedores brasileiros e argentinos. Espero que ele seja utilizado para, de maneira fraterna e amigável, como costuma acontecer entre os torcedores argentinos e brasileiros. Mas eu espero que esse serviço possa contribuir para que todos tenham uma Copa do Mundo exitosa, uma Copa do Mundo seja um momento de celebração. E aqueles que tiverem dor de cotovelo também poderão eventualmente ser consolados pelos seus compatriotas nos escritórios que estamos abrindo. A Fera também, a embaixadora Luísa, me dizia que nós temos uma cartilha para o jogador brasileiro, os jogadores, os atletas brasileiros que vão jogar no exterior, orientações para o trabalho no exterior, para profissionais brasileiros de futebol ou de outras modalidades esportivas, para que eles possam ser alertados contra eventuais arapucas, não se metam em confusão, não caem nas redes de exploração e prevenção. Enfim, uma cartilha, digamos assim, que terá esse caráter preventivo e esclarecedor. Eu quero ver agora o nosso, meu caríssimo colega Leandro Cruz, que vai inaugurar oficialmente o nosso escritório em São Petersburgo nos próximos dias. Ele vai pessoalmente fazer essa inauguração. Por favor, Leandro. Bom dia a todos. Ministro Aluísio Nunes, um bom dia. Agradecer a acolhida aqui no Ministério, parabenizar o Ministério por essa iniciativa absolutamente fantástica. Serguei Acapov, embaixador da Rússia, meu amigo. Agradecer mais uma vez estarmos juntos. Carlos Magarinhos, embaixador da Argentina no Brasil, um prazer recebê-lo. Embaixadora Vera Cíntia, embaixadora Maria Luíza, o André Argolo, meu secretário nacional de futebol, senhores e senhoras, senhores da imprensa. Com muita satisfação, ministro, que a gente vem aqui hoje para esse lançamento. A cartilha representa uma segurança, é uma iniciativa fantástica do Ministério das Relações Exteriores, com o apoio do Ministério do Esporte. Quero deixar claro que a principal organização, compilação e produção do material, especialmente da parte jurídica desse material internacional foi do Ministério das Relações Exteriores, uma iniciativa fantástica do Ministério. Com muita alegria a gente vê o lançamento dessa cartilha. Para o torcedor brasileiro, que vão, às dezenas de milhares, a nosso país, amigo e irmão, a Rússia, participar desse evento absolutamente mágico e fantástico, que é a Copa do Mundo, é uma segurança maior. A ampliação dos nossos postos consulares na Rússia vai dar um conforto e uma segurança maior. Nós, como o senhor falou, que o Itamaraty não permite improvisos, nós estamos prontos para tudo. E, se Deus quiser, vamos, no máximo, emitir alguns passaportes de segunda via, se Deus nos permitir, que vai ser, se Deus quiser, o maior problema que os brasileiros terão no exterior. Mas o governo brasileiro, o Itamaraty e o Ministério do Esporte, no que puder ajudar, estão prontos para dar toda a assistência ao brasileiro durante a Copa do Mundo, e isso é importante. E queria saudar, ministro, essa iniciativa fantástica dos governos do Brasil e da Argentina, da construção de um consulado conjunto durante esse período. São dois países irmãos, dois países que as suas histórias se misturam, que as suas histórias se completam, de povos irmãos, que existem brincadeiras e rivalidades no futebol, como existem com os nossos times de futebol, às vezes dentro da mesma família. Então, eu acho que essa é uma iniciativa, um exemplo dos dois governos, da forma que deve ser construída essa rivalidade, com muito carinho, com muito amor, com muita solidariedade e com muita irmandade. Então, acho que a construção desse consulado conjunto vai ser muito importante, como uma demonstração aos dois povos da forma que nós enxergamos essa convivência pacífica, harmoniosa e companheira. Obrigado, ministro. Obrigado, vereador.